Bala 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 E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente então fazer Bora mexer Não sei o que é esse tal de paraberê Não, mas é bom demais E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente